Na sessão desta quinta, 6 de agosto, os vereadores votam três moções de congratulação. A primeira moção é destinada à empresa Cirila, pelo retorno às atividades no município de Santa Maria, e é de autoria do vereador Ademar Pozobon. Já a segunda moção é destinada à vidraçaria Imagem Comércio de Vidros, pelos 25 anos de atividades, e é de autoria do vereador Vanderlei Araújo. A terceira moção é para a empresa SB Vidros, pelos 28 anos de atividades, e também é de autoria do vereador Vanderlei Araújo. A sessão desta quinta inicia às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Você pode assistir a sessão ao vivo, através do canal aberto 18.2, e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Fique ligado nas atividades do Parlamento Municipal. A sessão desta quinta inicia às 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Santa Maria. Fique ligado nas 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Santa Maria. Fique ligado nas